Essa caixa de medicamentos de uso controlado e contínuo para tratamento neurológico foi entregue por um paciente na farmácia municipal da Zona Sul de Pato Branco esta semana. A quantidade de medicação descartada, praticamente sem uso, surpreendeu a equipe responsável pelas farmácias municipais. Isso gera um prejuízo para o município, isso gera um prejuízo não só financeiro, mas o nosso trabalho que a gente se dedica em fazer a orientação correta para o uso do medicamento, depois o paciente acaba tendo complicações por não tomar esse medicamento, acaba indo para a UPA, da UPA sendo internado, novamente vai ter que procurar o serviço, que muitas vezes não tem a consulta de imediato, porque essa área do CAPS, que é o atendimento psicossocial, tem uma demanda muito grande, tem uma quantia boa de médicos hoje atendendo, mas infelizmente a demanda é muito grande, então para o paciente voltar ao tratamento corretamente, ele vai ter que esperar mais um tempo na fila, e isso gera um prejuízo não só para nós, mas para o próprio paciente também. Fernando explica que a Secretaria de Saúde de Pato Branco possui atendimento especializado para orientar os usuários em caso de dúvidas sobre o uso da medicação indicada. O importante é que o paciente procure ajuda e não interrompa por conta própria o tratamento prescrito pelo médico. Inclusive nós temos até o consultório farmacêutico, que é uma coisa nova que estamos implantando no município, justamente para orientar o usuário de como fazer o uso correto desse medicamento quando ele tem alguma dúvida, porque muitas vezes ali com o médico, às vezes na primeira consulta, quando o médico passa as instruções, se o paciente não entendeu direitinho como que é para fazer, a gente está aqui para orientar sempre o paciente do modo correto para ele tomar toda a medicação, e se caso não se sinta bem, não interromper e largar o medicamento, deixar vencer em casa, enfim, se não se sentir bem com a medicação, volta para a unidade de saúde, procura o médico, informa para poder ajustar tratamento, dosagem, essas coisas que o médico tem que fazer. A farmácia central de Pato Branco, esta em que nós estamos, na rua Paraná, continua sendo a mais procurada pela população, mas não é a única. O município de Pato Branco possui quatro farmácias municipais para dispensação da medicação e também orientação da população quanto ao uso dos medicamentos. Esta, localizada na área central, a farmácia localizada na Zona Oeste, no bairro Planalto, a farmácia localizada na Avenida Tupi, no bairro Cristo Rei, e também a farmácia no distrito de São Roque do Chopin. Sobre os atendimentos nas farmácias municipais de Pato Branco, a farmácia central, na rua Paraná, abre às sete e meia da manhã, fecha às onze e meia, reabre a uma hora da tarde e segue até às cinco horas da tarde. Já a farmácia da Zona Oeste, no bairro Planalto, abre às sete e meia da manhã e atende até às onze e meia da manhã, reabre a uma hora da tarde e segue com atendimento até às cinco horas da tarde. A farmácia na Zona Sul, no bairro Cristo Rei, atendimento das sete horas da manhã até às oito horas da noite, sem fechar para o almoço. E a farmácia em São Roque do Chopin, atende das oito horas da manhã até às onze, da uma e meia da tarde até às quatro e meia da tarde. Quando a gente abre o prontuário do paciente para fazer a dispensa do medicamento, aparece endereço, não só o endereço do município, mas também o endereço logradouro, enfim, a rua que ele mora. E a gente vê que muitos poderiam estar pegando esse medicamento na farmácia da Zona Sul, que fica lá no Cristo Rei, na Avenida Tupi, e outros são da Zona Oeste, que tem a farmácia no Planalto, e muitos também do interior, que a gente vê aqui pessoas do interior que poderiam retirar lá no São Roque do Chopin, onde temos a outra farmácia, e vêm retirar aqui na cidade, principalmente aqui na farmácia central, ocasionando uma fila maior, tendo um tempo de espera grande, aí de 40, às vezes até 50 minutos para ser atendido, sendo que se ele vai pegar na farmácia do bairro, lá em cinco a dez minutos, ele já está com o medicamento na mão. O farmacêutico orienta sobre o descarte correto da medicação que está vencida ou que não foi utilizada. Em hipótese alguma, fazer esse descarte doméstico, vaso sanitário, na pia de cozinha, enfim, porque tudo isso acaba indo para o esgoto, e o esgoto acaba passando para o manancial, onde futuramente essa água vai ser reciclada, e futuramente pode até voltar para a população, talvez não a nossa, mas uma população vizinha, enfim, contaminando aí os mananciais, fazendo esse descarte incorreto. Então, se tiver medicamento para descarte, traz até nós aqui na farmácia central, ou em uma das outras farmácias que o município tem, e aí sim a gente faz o descarte correto para a empresa coletora, que vai para o aterro sanitário lá fazer o descarte correto desse medicamento.